Eu sou um dos cooperados, um dos participantes dessa família Copassati. Com o treinamento que a Cate nos deu, nós montamos a cooperativa de agricultores e com o treinamento que os técnicos da Cate nos forneceu, hoje nós vendemos mercadoria para o PNAE, para o PA, e hoje com o treinamento que eles estão prestando para a gente, a gente está fazendo a transição agroecológica, para a gente mandar alimentos mais saudáveis para nossas crianças.